Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tara Santos de Ciências, sou mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro comprido, hoje eles estão parcialmente presos, estou usando aqui agora um jaleco branco e vamos lá agora começar mais uma das nossas aulas. E a nossa aula de hoje vai ter esse título que eu vou colocar aí na tela para vocês. Como realizar uma boa pesquisa? E aí, vocês já se perguntaram sobre isso? Pesquisa é o que a gente mais faz na escola, né? Então como é que a gente pode fazer uma pesquisa que ela seja realmente boa, que o nosso professor, nossa professora valer e goste do que está ali e saiba que você se esforçou para fazer aquilo? Vamos ver alguns passos a serem seguidos hoje. Então vamos lá. Mas antes de tudo, quero desejar que todos vocês também do outro lado sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Para a gente é sempre um prazer saber que vocês estão aí, estão acompanhando, estão aprendendo junto com a gente. Então obrigado por estarem aqui de novo. E já vamos começar essa nossa aula com essas duas perguntinhas aí. Primeiro, o que é que vocês acham que é necessário para que a gente faça uma boa pesquisa? E depois, você considera que as pesquisas que você consegue fazer aí são boas? E aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que fazem já boas pesquisas? Ou vocês acham que poderia melhorar em algum aspecto? E aí, me contem aqui no chat que eu quero saber de vocês. Então, não existe uma fórmula mágica para que a gente consiga fazer boas pesquisas, mas tem alguns passos que a gente pode seguir para ter um bom resultado. E a gente vai conseguir conversar sobre esses passos hoje aqui na nossa aula. Então, a gente vai descrever alguns passos, eu vou dar algumas dicas a vocês e com certeza as pesquisas, as próximas pesquisas que vocês fizerem não serão mais iguais as anteriores. O professor de vocês vai ficar todo orgulhoso quando ver o trabalho de vocês. Então, vamos lá descobrir quais são esses passos. Então, aí, já coloquei para vocês um primeiro passo, né? Qual é o passo a passo para uma boa pesquisa? Primeiro passo, eu já coloquei aí para vocês. Primeiro, antes de tudo, gente, a gente precisa compreender bem o que está sendo pedido ali pelo professor. Eu sei que isso parece óbvio, só que na maioria das vezes não é. Muitas vezes nós, professores, pedimos para vocês fazerem uma coisa, vocês não leem direito, chegam com outra coisa na aula. Aí, a gente vai corrigir e você fica, nossa, professor, mas não era isso que eu achei que era, eu achei que era outra coisa. Aí, tem dois problemas. Primeiro, se ficou com dúvida quando o professor passou para a sua pesquisa, pergunta a gente. Por isso que é importante vocês leem as coisas que vocês escrevem, lerem o que a gente bota lá no quadro para vocês, né? Leu ali, poxa, eu estou com a dúvida. Pergunta o professor, né? Ou a professora. O que é aquilo? Professor, é isso mesmo que você quer? Você quer tal coisa ou você quer isso? Então, é assim que vocês têm que fazer, no primeiro momento. E, segundo, vamos lá ver agora, né? Vamos ver agora por que que nem sempre é tão óbvio assim, né? A gente fala, ah, professora, lógico, para a gente fazer uma boa pesquisa, a gente tem que compreender o que é que o professor está falando. Tá, mas por que muitas vezes vocês trazem a pesquisa errada para a gente? Vamos ver aqui nesse exemplo que eu preparei para vocês. Ó, olha o exemplo aí que eu estou pedindo, estou pedindo para vocês, né? Vamos fingir que aqui é uma das nossas aulas lá na sala e eu pedi para vocês isso, ó. Para a próxima aula, pesquise as principais teorias que explicam a origem da vida na Terra, em seguida, relacione-as com as evidências científicas existentes. Leram? Entenderam o que eu estou pedindo aí para vocês? Vamos lá ver se vocês entenderam direito. Ó, aí vocês ficam aí se perguntando, nossa, o que é que essa professora quer agora? Ela pediu para pesquisar sobre as principais teorias que explicam a origem da vida na Terra e depois pediu para relacionar essas teorias com as evidências científicas que existem. Tá, vamos lá. Então, nesse trabalho que eu pedi para vocês fazerem aí, a gente tem duas coisas para fazer. Primeiro, pesquisar quais são as principais teorias que explicam a origem da vida na Terra. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é buscar as evidências científicas, né? Aquelas pistas que sustentam essas teorias. Então, encontrou quais são as teorias científicas que explicam a origem da vida na Terra, agora você vai buscar as evidências, né? Quais são as evidências de que aquela teoria que você achou realmente aconteceu, né? Porque todas as teorias são baseadas em evidências científicas. Então, pega essas evidências e faz uma relação. Ó, professora, eu vi que tem uma teoria que é chamada de panspermia cósmica, que diz que esses primeiros seres vivos vieram de fragmentos de meteoros que bateram aqui na Terra. E eles continham lá essas bactériazinhas que chegaram aqui na Terra e elas foram os primeiros seres vivos. Tá, mas quais são as evidências científicas que a gente tem disso? A gente tem alguma? Se tem, faz uma relação. Se não tem, busca uma outra teoria para explicar aí. Entenderam, gente? Porque muitas vezes, quando a gente pede uma pesquisa dessa, você só lê a primeira parte. Aí eu tenho certeza que ia chegar um monte de aluno aqui para mim, só com as principais teorias que explicam a origem da Terra, sem relacionar com as evidências científicas. Por isso que vocês têm que prestar atenção no que está sendo pedido de verdade ali, tá? Então, primeiro passo, a gente já falou, que é compreender o que está sendo pedido ali naquele trabalho. Segundo passo, para a gente conseguir fazer uma boa pesquisa, buscar fontes de consulta confiáveis. Pode ser um livro, o livro da escola, pode ser um outro livro que você tem em casa, pode ser a internet, que hoje é o meio mais difundido para a pesquisa. E só que a gente tem que tomar muito cuidado em qual fonte a gente vai buscar. Por quê? Tem fontes que são muito bacanas, muito legais, tem coisas ali que foram escritas por professores especialistas na área, mas tem lugares que pessoas aleatoriamente escrevem coisas que saem lá da cabeça delas sem nenhum conhecimento científico e a gente pega isso, coloca lá no trabalho, nem sabe que aquilo não é verdade, aí o professor vai lá e corrige e fala que você fez errado. Por quê? Porque você não buscou uma fonte de pesquisa confiável, né? E isso é um diferencial, gente. Saber identificar quais fontes são confiáveis ou não é um diferencial. E eu trouxe para vocês hoje três exemplos de sites que são bem confiáveis para a gente fazer pesquisa. Tem alguns que têm algumas limitações que a gente vai conversar também, mas preste atenção aí em cada um deles. O primeiro site que eu trouxe para vocês é o Brasil Escola. Nesse site, eles têm muita coisa sobre todas as disciplinas e você consegue pesquisar aqui, ó, sobre a disciplina, né? Ah, eu só quero ver coisas sobre ciência, sobre matemática, sobre história. Vocês conseguem achar aqui no Brasil Escola. Por que eu estou falando para vocês que esse site é bem confiável? Porque quem escreve aqui no Brasil Escola são professores, são especialistas na área. Inclusive, eles fazem vários videozinhos sobre os conteúdos para ensinar. Então, vale muito a pena vocês pesquisarem por lá, tá? Então, esse é o primeiro dos sites que eu trouxe. Trouxe um segundo aqui, que esse vai gerar uma certa polêmica, que é a Wikipedia. Tá, ou Wikipedia, depende de como cada um chama. Muitos professores, né, costumam falar assim, ah, o aluno chegou com a pesquisa da Wikipedia, hum, já não gostou, né, reclamou. Falar, ah, como é que você pesquisa na Wikipedia? A Wikipedia, ela é uma excelente fonte de pesquisa, sim. Porém, a gente precisa tomar alguns cuidados com ela. Por quê? Porque ela tem uma limitação que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Mas antes de falar sobre a limitação, vou falar como é que a gente pesquisa de forma confiável lá. Vamos lá. A Wikipedia é esse site daqui que está aparecendo. Você pode digitar aí no Google Wikipedia, que ele vai para essa página inicial aqui. Mas muitas vezes a gente faz o trabalho contrário, né? A gente pesquisa lá o tema, já que você quer encontrar. Aí, geralmente, a primeira fonte que aparece é da Wikipedia. Mas você pode fazer assim. Você entra no site da Wikipedia, e aqui nessa caixinha de busca, você coloca o assunto que você quer. Ah, eu quero saber sobre célula. Escreve lá célula que ele vai mostrar tudo o que tem sobre célula nesse site. Estou vendo que aqui, ó, tem as disciplinas, ó. Arte, ciência, filosofia, geografia, história. Fica tudo aqui embaixo. Vocês podem fazer esses filtros aqui de busca. Agora sim, vamos falar sobre a limitação desse site. Vamos lá. Qual é a limitação da Wikipedia e por que alguns professores não gostam que vocês pesquisem por lá? Porque a Wikipedia, ela é um site aberto. Qualquer pessoa pode entrar lá e escrever um texto sobre qualquer coisa. Então, se eu quero chegar lá, abrir e escrever, eu vou poder. Se você é aluno e está aí do outro lado, quiser escrever lá, você também vai poder. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Um lado bom é que todo mundo pode ser autor ali do conhecimento. E o lado ruim é que muita gente sem nenhum conhecimento científico, né, vai lá só com base em achismos ou em coisas que inventa da cabeça e escreve o que quer lá. Isso é a parte ruim. E é justamente por isso que nem sempre as coisas que a gente encontra lá na Wikipedia são confiáveis. E como é que eu posso fazer então, para saber se a coisa que eu pesquisei lá, que eu encontrei na Wikipedia, é confiável ou não? Vou ensinar a vocês alguns truquezinhos que dá para a gente fazer, tá? Vou entrar aqui no site da Wikipedia e lá eu vou mostrar para vocês alguns truques. Vamos lá. Entrei aqui agora no site da Wikipedia. Ó, estou aqui na página inicial. O que é que eu vou fazer? Vou aqui na barrinha de busca, vou escrever o assunto que eu quero. Vou colocar aqui célula. Apareceu já um monte de coisa. Vou dar um enter aqui. Célula. Ó, apareceu. O que é que ele está me dizendo? Ele está dizendo que esse artigo aqui que foi publicado lá, ele já foi traduzido para 164 línguas. O que mais a gente tem de informação? Ó, aqui ele está me descrevendo o que é célula. É um conteúdo aqui, ó, que está bem destrinchado aqui dentro. Eu posso clicar em cada um para ver, né? Uma coisa que eu posso ir é direto aqui, ó, nas referências. O que é isso? Referência de onde essa pessoa que escreveu esse texto tirou essas informações. Então, aqui tem várias referências. Ele botou 30 referências. Maiorias são livros, pelo que eu estou vendo. Também tem outros artigos. E o legal, gente, é que aqui, ó, se vocês clicarem, ele vai para exatamente esse artigo que está falando. Por exemplo, nesse caso aqui, todos praticamente são em inglês, né? Que é a língua universal. Mas se eu quiser saber aqui, ó, se eu quiser ir para esse texto aqui de Campbell, eu posso clicar aqui e ver se realmente nesse texto de Campbell está falando sobre célula, que é o assunto que está aqui. Se Campbell falou isso que a pessoa escreveu aqui. Então, a gente tem aqui alguns indicativos. O que mais que a gente pode buscar de informação aqui? Ó, aqui embaixo ele está dizendo, esta página foi editada pela última vez às 4h35 de 2 de dezembro de 2021. Por que isso? Porque quem está aqui na Wikipédia, né? As pessoas que estão produzindo material aqui na Wikipédia, elas podem editar as coisas que foram feitas por outros. Por exemplo, se eu vou ler alguma coisa aqui e vejo que tem um erro, eu posso entrar e reescrever aquilo. Então, eu vou editar aquilo que a outra pessoa reescreveu. E isso vai ficar salvo aqui, esse histórico. E é justamente isso que eu quero mostrar para vocês agora. O histórico, a gente consegue acompanhar quem editou, quando editou. É só ir aqui, ó, em ver histórico. Eu vou clicar aqui em ver fonte para vocês verem uma coisa. Quando a gente clica em ver fonte, aparecem algumas coisinhas aqui. Mas isso aqui é mais para quem está produzindo o conteúdo aqui dentro da Wikipédia. Mas se eu clicar aqui em ver histórico, aí eu consigo ter um monte de informação. Por exemplo, ó, vamos lá. Aqui a gente tem todo mundo que editou esse texto que a gente estava vendo sobre célula. Olha o tanto de edições que tem, ó. A última edição foi às 4h35 no dia 2 de dezembro de 2021. Cada um aqui, ó, cada pontinho desse é uma edição que foi feita. Tem a edição dia 2 de setembro de 2016, 29 de agosto de 2016. E por aí vai, ó, a gente consegue ver todas as edições. Estão vendo que tem muitas páginas aqui de edição? Então, esse assunto, ele já foi reescrito por muita gente. Além disso, a gente consegue ver aqui também, é... Deixa eu achar uma ferramenta que eu gosto, que é a de discussão. Aqui, ó. Tem uns fóruns, é como se fossem uns chatzinhos internos de discussão aqui, ó. Aqui tá escrito, ó. Este artigo foi avaliado com qualidade 3 em 26 de junho de 2017. E faz parte do âmbito de 4 WIC projetos. Biologia, bioquímica, evolução e WP of Life. Então, ele tá dizendo aqui pra gente, ó. Tem pessoas que avaliam internamente esse conteúdo. E de 1 a 5, que é a nota máxima, a nota que ele recebeu foi 3. Aí você começa a avaliar. 3 é uma nota boa? Tá ali exatamente no meio, né? Então, tá aí. Tem alguns indicativos de que pode ser que tenha algumas coisas erradas aí. Pode ser que ele não esteja completo. E muitas vezes, quando tem uns fóruns internos de discussão, os produtores... As pessoas que editaram o conteúdo, elas ficam aqui conversando. Ah, você escreveu tal palavra errado. Então, a definição lá não estava certa. Você poderia trocar por tal coisa. Nesse caso aqui, não tá tendo nenhum fórum de discussão. Mas poderia ter. A gente ia conseguir ver aqui. Então, por que eu tô mostrando pra vocês isso? Essas aqui são algumas formas que a gente tem de conseguir perceber se aquele conteúdo é bom ou se ele não é bom. E depois que você fez essa análise, é você que vai determinar. Ó, um conteúdo que tá com nota 1 aqui. A gente já tem a indicação de que aquele conteúdo não é bom. Tem alguma coisa errada. Agora, se eu pego um conteúdo que foi classificado como nota 5, nossa, esse conteúdo deve estar muito bom. Ele deve estar correto. Deve estar com as definições corretas. E eu não vou fazer uma pesquisa de qualquer jeito, né? Então, isso é bom pra gente poder se basear aqui dentro da Wikipédia, né? Já que qualquer pessoa pode escrever, pode ser que tenha muita besteira escrita. Então, a gente tem esses mecanismos aí pra avaliar se aquela fonte é confiável ou não. Entenderam, gente? Agora não vou mais pegar a primeira coisa que vem na internet, né? O primeiro link que tá lá pra fazer a pesquisa de vocês, né? Lembrem de fazer todo esse detalhamento pra vocês conseguirem fazer, ter melhores resultados aí no final. Agora, a gente já viu a Wikipédia, a gente já viu o Brasil Escola. Vou colocar um terceiro site aqui na tela pra vocês. Deixa eu colocar ele aqui. E agora, a gente chegou no terceiro site que eu quero indicar pra vocês, que é o Google Acadêmico. O Google Acadêmico é um site muito bom. Tem muita coisa legal lá. É só vocês digitarem no Google, Google Acadêmico, que vocês vão chegar a essa abazinha daqui. E aqui vocês podem pesquisar somente páginas em português, podem filtrar pra conseguir pesquisar páginas em qualquer idioma, pode colocar qualquer assunto aqui na barra de busca, que ele vai mostrar tudo que tem lá dentro do Google Acadêmico. Tem artigos científicos que a gente já viu aqui nas aulas anteriores, tem slides prontos de outras pessoas, tem livros. Então, tem muito material bom e vale a pena vocês pesquisarem por aqui. Porque o Google Acadêmico, diferente daquela página do Google normal, é que o Google Acadêmico já teve um filtro maior. Tiveram pessoas que viram que aquele conteúdo ali era legal, era confiável, estava correto, e colocaram dentro do Google Acadêmico. Então, pode. Inclusive, quem está na faculdade também faz pesquisas por aqui, pelo Google Acadêmico. E depois que a gente conseguiu, né? A gente já conseguiu entender, compreender bem o que a professora estava pedindo, conseguiu verificar as fontes confiáveis pra fazer essas pesquisas, a gente chega no terceiro passo. E esse terceiro passo é buscar informações em diversas fontes e reconstruir com as nossas palavras. Aí é que está uma das coisas mais importantes desse trabalho. A gente tem várias fontes de pesquisa, tem vários sites confiáveis que a gente pode pesquisar, e é legal que a gente consiga pesquisar em vários lugares pra comparar o que eles estão dizendo, pra ver se todos estão dizendo a mesma coisa, ou se o que eu peguei primeiro está dizendo uma coisa diferente do outro. A gente compara isso e reescreve com as nossas palavras. Porque quando o professor pede pra vocês pesquisarem, ele não está pedindo pra você ir lá pegar aquela página da Wikipedia e imprimir e trazer pro trabalho, não é isso. A gente quer que vocês pesquisem, que vocês leiam, e depois que vocês leiam aquela pesquisa, né? Formulou lá, com as ideias de vocês, depois que você leu aquela pesquisa, você tem a capacidade de explicar aquilo que você leu com as suas palavras. É isso que a gente quer. A gente quer que vocês cheguem com o texto preparado por vocês, com as palavras de vocês, baseado naquelas coisas que vocês pesquisaram. Então, isso é muito importante. Então, eu não quero ninguém mais dando aí Ctrl-C, Ctrl-V nas coisas da internet, tá? Nada de copia e cola. Eu quero que vocês pesquisem, sim, em outras fontes, em muitas fontes, e consigam juntar isso, tudo que vocês pesquisarem, num texto único escrito por vocês, com as palavras de vocês. Isso que é importante. E agora, a gente vai para o passo 4, que é inserir sempre as fontes. Isso daí é essencial, gente. O que é essa fonte? Fonte ou referência? A fonte ou a referência é o lugar de onde você tirou aquela informação. Então, se você tirou do livro, você tem que dizer qual foi o livro, quem escreveu aquele livro, o nome da editora, o ano que ele foi publicado. Se você tirou do site, pega o linkzinho do site, coloca lá e diz, ó, foi desse site aqui que eu tirei, professor, essa informação. É muito importante, sempre no final dos trabalhos, que vocês coloquem a lista de fontes de vocês, né? A lista de referência de vocês. E não é nem só importante, isso é, inclusive, sempre que a gente faz um trabalho e não coloca as fontes, né? Não dá crédito a quem escreveu aquilo dali, é como se a gente estivesse dizendo que foi a gente que escreveu aquilo. E o nome que a gente dá para isso é plágio. Quando a gente pega uma informação que outra pessoa escreveu, um produto que outra pessoa criou e diz que foi a gente que fez, a gente está cometendo um crime, que é o crime de plágio. E isso não é bonito, não é legal, e também não é legal do ponto de vista jurídico. Isso é crime. Você pegar uma coisa que é de outra pessoa e dizer que é sua. E a gente vai falar mais sobre plágio, né? Vocês vão entender mais sobre plágio nesse videozinho curtinho que eu trouxe aqui para vocês. É menos de dois minutos. preste atenção aí que vocês vão entender o que é esse plágio. Plágio e quais são os problemas dele. Tá? Vamos lá. Você sabe o que é plágio acadêmico? Se engana quem pensa que o plágio só acontece quando alguém copia um trabalho inteiro, palavra por palavra, sem citar o autor. Copiar apenas uma frase ou uma ideia de outra pessoa também é considerado plágio. Não importa se o texto original está em um livro ou na internet. O plágio é antiético e imoral. Na Unisinos, quando comprovado, prevê desde redução de notas até reprovação do aluno. Então, como não cometer plágio? Você pode usar frases ou ideias de outros autores sem medo. Para isso, basta fazer uma citação, direta ou indireta. A citação direta é quando você insere um trecho do texto na íntegra, usando aspas ou recuo de parágrafo para sinalizar. Já a citação indireta é quando você utiliza a ideia de outra pessoa com as suas próprias palavras, sempre citando a sua fonte. Para fazer seus trabalhos, oriente-se pelas normas da ABNT. Seja autêntico. Plágio. Não controça essa ideia. Entenderam o que é o plágio? Então, plágio é toda vez que a gente pega uma ideia, pega uma coisa que não é nossa e a gente usa como se tivesse sido a gente. Ou então, simplesmente a gente não diz de onde foi que a gente tirou. Isso é cometer plágio. E, além disso, também tem outra forma de plágio que é muito comum, que é quando os alunos pegam. Um fez uma pesquisa, o outro vai lá e copia exatamente do mesmo jeito que aquele primeiro fez. Isso a gente também está cometendo plágio. E vocês viram, né? Se o professor pega uma atividade, uma pesquisa ali com plágio, ele pode, inclusive, zerar a sua nota. As pessoas podem ser expulsas. A gente já está falando aí nos casos mais graves, nas universidades, por exemplo. Quando uma pessoa faz lá o trabalho dela e é uma cópia de um outro trabalho que já existe, então ela pegou um monte de informação de um lugar e colocou lá e usou como se tivesse sido ela. A pessoa pode ser expulsa, pode não se formar. Então, tem todas essas questões. E pode ser presa também, porque é crime fazer isso. Então, sempre que vocês fizerem, pegarem alguma coisa que foi escrita por outra pessoa, você tem que indicar que aquilo dali não foi você que escreveu. Por isso que a gente bota lá as referências. Bota de onde foi que a gente tirou e o ano que aquela pessoa publicou aquilo, tá? Então, muito importante. A partir de agora, todo mundo botando as referências aí no trabalho de vocês. Então, eu já dei para vocês os quatro passos aí para a gente fazer uma boa pesquisa. O primeiro passo é compreender bem o que a professora pediu. O segundo passo é buscar fontes de pesquisa confiáveis. O terceiro passo, que até eu vou voltar aqui para a gente ter uma colinha que eu não lembro, é capitulando o primeiro passo, compreender bem o que foi que a professora pediu ali, né? O segundo é buscar fontes de consulta confiáveis. O terceiro, buscar informações em diversas fontes e reconstruir com as suas próprias palavras. E o quarto passo é inserir sempre as fontes. Só que, além disso, tem algumas outras coisas que a gente pode fazer também que vão tornar o nosso trabalho muito mais atrativo para quem está lendo, muito mais completo. São as coisinhas que eu coloquei aí para vocês. Primeiro, caprichem sempre na letra, gente. Tenham cuidado de escrever direitinho, de uma forma que todo mundo possa entender, né? Seja organizado, não passe ali da linha. Isso daí faz também toda a diferença no nosso trabalho. Segunda, segunda dicasinha que eu coloquei aí para vocês ter compromisso com os prazos que são estabelecidos pelo professor. A gente se organiza para que vocês entreguem os trabalhos até aquela data, para que a gente possa ter tempo de corrigir isso com qualidade e também sem esgotar muito a gente. Então, toda vez que vocês não entregam trabalho no prazo, além de vocês se atrapalharem, vocês também vão estar prejudicando a gente, porque a gente vai ter menos tempo para fazer a correção de vocês. Então, cumpram, se organizem para cumprir, do mesmo jeito que o professor se organiza para entregar para vocês dentro do prazo, vocês precisam entregar para a gente dentro do prazo também. E por fim, muito importante, você pode, deve ajudar o seu colega que está com dificuldade, mas nunca dê o seu trabalho para ele copiar e fazer igualzinho. Você, dessa forma, você não vai estar tendo respeito pelo seu tempo que você gastou fazendo aquele trabalho e também não vai estar dando mais a chance do seu colega aprender, porque se ele pega o seu trabalho pronto e vai só fazer copiar, ele não vai se preocupar em buscar fontes, em fazer todo esse trabalho, todo esse caminho que a gente teve até aqui, ele não vai aprender nada com aquilo, ele vai ter lá a nota dele e acabou. E, além disso, a gente já viu aqui hoje que fazer isso é plágio, pegar o trabalho do colega e fazer igualzinho, isso é plágio, não é legal. Tá, gente? Espero que vocês tenham anotado todas essas dicas aí, né? Espero que vocês tenham também percebido como com essas coisinhas simples que muitas vezes parecem óbvias e em muitos casos a gente não faz, a gente pode fazer um trabalho muito melhor, né? Se a gente passa a pegar essas dicasinhas que a gente começou aqui hoje e usar para fazer as nossas atividades, com certeza vocês vão fazer trabalhos muito melhores e eu já estou aqui ansiosa esperando esses trabalhos de vocês, tá? Façam os trabalhos usando essas dicas que a gente conversou aqui hoje, marquem a gente nas redes sociais que eu vou adorar ver esses trabalhos de vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro porque eu adorei conversar com vocês sobre essas coisinhas aqui hoje, espero que a gente possa se ver muito em breve, desejo que vocês tenham bons estudos por aí, né? nesse retorno desse ano letivo. Eu vou ficar por aqui e aguardo vocês até o próximo encontro, gente. Tchau, tchau. Até lá.